Se você assistiu a esse vídeo aqui, você já sabe que dá pra tirar um baita som de guitarra com os IRs que vem de fábrica aqui no Cube Baby. Mas será que dá pra melhorar ainda mais esse som? Então nesse vídeo aqui eu vou testar 10 IRs de terceiros e eu quero que vocês me ajudem a responder essa pergunta. Fala galera, belezinha? Eu quase não acredito, mas esse aqui não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, mas o sexto vídeo que eu tô fazendo aqui no canal sobre o Cube Baby. E na verdade esse é um vídeo que eu quero fazer há bastante tempo, que é um teste dos IRs de guitarra. Porque eu tenho aqui no meu computador mais de 4 mil IRs, então eu precisei de tempo, né? Eu passei as últimas semanas aí testando vários desses IRs pra chegar, não sei se nos 10 melhores, mas em 10 IRs muito legais que eu vou estar compartilhando aqui com vocês hoje. E aliás, fica até o final do vídeo porque eu vou dar de graça pra vocês esses IRs, então lá no final eu explico como que eu vou fazer. Eu começo testando os IRs mais clean, né? Seguindo mais ou menos o esquema aqui dos amplificadores do Cube Baby, né? Porque o amplificador 1 e 2, eles são pra som clean, né? 3, 4, 5, um crunch, meio overdrive, e dos 6 até o 9 são os amplificadores de high gain, né? A gente tem 9 amplificadores aqui, 9 em type, né? Aqui no Cube Baby, eu vou estar seguindo mais ou menos esse mesmo esquema, tá? Apesar que alguns IRs vão funcionar com mais de um amplificador, né? Então, eu vou passar por alguns aqui e vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que isso funciona. O primeiro IR que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é de um pack da Allure. Eu não tenho muitas informações, mas com certeza isso aqui foi capturado de um Fender Deluxe 64, né? Baseado aí no nome do arquivo. Então, vamos lá testar. E aí, curtiu? Ó, aqui eu pus a modulação um pouco pra direita, né? Usando o som do Phaser. Tô aqui com o reverb mais ou menos em 10, né? 10 da manhã. Tô com o ganho no máximo e tô com o tone aqui mais ou menos em 3 da tarde, né? Vamos desligar a modulação. Agora eu vou pro amplificador 2. Ele é um pouco mais grave, né? Vou aumentar aqui o tone. Amplificador 3 vai ficar aqui. Vai ficar bacana também. Precisa baixar um pouco aqui o volume. E o tone também. Um... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu vou para o 5. E agora eu vou para o 5. Agora a gente vai para o nosso segundo IR, que é um IR da SBN Studio Nord Branding, que é uma captura do Vox AC30. E lógico, eu vou deixar meu lado The Edge do Rio 2 aflorar aqui. Eu estou usando a distância mais ou menos ali em 40, tá bom? Então, o som anterior estava um pouquinho mais afastado, estava mais ou menos em 50, tá? Aqui, então, eu estou no amplificador 1. Agora a gente vai brincar com os efeitos aqui. Vamos botar um chorus. Vamos botar um delay. E agora a gente vai brincar com os efeitos aqui. Vamos mexer, vamos mudar. Ampli 3 aqui, hein? E agora a gente vai brincar com os efeitos aqui. E agora a gente vai brincar com os efeitos aqui. Agora a gente vai para o nosso terceiro IR, que é o da Tony Junk. Eu não tenho muitas informações, mas eu gostei da combinação dele com o amplificador 4, né? Que já está aqui posicionado. Eu pus o ganho, tirei um pouco do ganho e o Tony também, né? Vai dar esse som aqui mais ou menos, ó. E agora a gente vai brincar com os efeitos aqui. Agora a gente vai para o quarto IR, que é o IR da Red Warriors, que é uma captura de um Marshall 1960 com os falantes Celestion G12 M25, né? Os famosos Greenback, tá? Ele tem um brilho muito interessante e eu vou estar usando aqui o amplificador 5, tá bom? Tony abaixo da metade, o ganho aqui acima da metade. Olha que som bacana. Olha que som bacana. E olha que som bacana. E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai testar um IR da Overdriven, que é de um cara chamado David, que tem vários IRs muito legais. Esse aqui foi uma captura de um Orange com falante Celestion V30. É um IR bem versátil, né? Eu vou começar aqui com o amplificador 4, tá? Agora a gente vai para um som um pouquinho mais pesado, né? Eu vou usar o amplificador 7. Se inscreva no canal. Se ficou bom com 7, vai ficar bom com 9 também, vamos ver. Agora a gente vai testar o IR da ML Soundlab, que faz uns IRs muito legais. Foi difícil, aliás, escolher um IR só. Esse aqui é uma captura de um mesa bug, uma caixa mesa bug com 4 de 12, falante Celestion V30. Aqui eu estou com o amplificador 4, ganho ali no máximo, mas eu vou tirar um pouquinho do ganho do volume da guitarra aqui. Se inscreva no canal. Vamos para o amplificador 5. Se inscreva no canal. Ele vai ficar bom também com amplis mais pesados. Vou aqui para o 7. Vamos lá. 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 Bom gente, eu enganei vocês e estou fazendo mais um IR aqui da ML Sound Lab Que é a captura de um Friedman 4 de 12 com falante Celestion, V30 e Greenback também Troquei de guitarra também para poder usar o rambun aqui e pegar uns sons um pouquinho mais pesados Aqui eu usei o amplificador 7 com ganho mais ou menos na metade Mas dá para aumentar o ganho aqui Então tem um som bem interessante, né? Vamos para o próximo? Agora a gente vai para um Angle XXL 4 de 12 Celestion 1 V30 Vamos ver como é que ele soa Vamos ver como é que ele soa Bacana, né? Vamos ver se o 7 funciona A minha experiência aqui é que em geral Os amplificadores 9 e 7 eles combinam, né? Então o IR que funciona para um vai funcionar para o outro também A gente está indo para a reta final E se você está gostando desse vídeo não esquece de deixar seu like aqui E se possível seguir o canal porque isso ajuda bastante a gente E fica por aí que ainda tem alguns IRs para mostrar E lá no final do vídeo tem aquela surpresinha que eu vou dar para vocês Que eu vou compartilhar os IRs com vocês Então segura aí Agora a gente vai testar um IR da Zeta IR Pack, né? É um mesa também, mesa bug 4 de 12, tá? Um IR bem pesadão, bem legal Vamos lá Vamos lá Aqui eu estou usando o ampli 9, né? Ganho no máximo, tone mais ou menos na metade, né? O ampli 7 já fica um pouquinho mais ardido E aí a gente tem que mexer no tone, né? No título do vídeo eu prometi 10 IRs Mas eu já perdi a conta, acho que eu já passei desses 10 Mas ainda tem dois que eu quero mostrar para vocês Que vai aqui de bônus, tá? Um deles é da Wilkinson Audio Chamado God's Cab É super legal, eles têm vários IRs muito bacanas Esse aqui é de um mesa bug oversize rectifier com Celestion V30 Então a gente vai estar usando aqui o ampliador 9, né? Mas bastante ganho aqui, vamos ver Então a gente vai estar usando aqui o ampliador 9, né? O ampliador 9, né? Esse foi o nosso último IR Que é um IR da Guitar Rex Que também tem uns IRs bem legais Eu não sei exatamente de que amplo ele foi feito Mas é o JJ Power Tube Aqui eu estou usando o amplificador 9 Também com ganho no máximo Na maioria dos timbres que vocês viram aqui Eu estou usando a distância em 40% 45% Às vezes um pouquinho abaixo de 40% Mas os últimos timbres aqui Eu deixei realmente todos eles em 40% Bom, e eu prometi para vocês Que eu ia compartilhar esses IRs aqui Eu não sei por quanto tempo eu vou deixar disponível Mas vai estar ali na descrição do vídeo Um link para você poder baixar os IRs E poder usar e testar, tá bom? Eu tenho um acervo muito maior Se você tiver interesse O link está lá na descrição também E eu acho que agora é a hora de você então Poder comparar os sons que a gente testou aqui Com os sons originais Com os IRs originais do Cube Baby, tá? E aí então você vai lá assistir esse vídeo aqui Porque eu faço um teste com todos os amplis E a maioria dos IRs aqui, tá bom? Vejo vocês lá Valeu